A gente sempre espera que as pessoas amadureçam, afinal de contas o processo de vida é para isso. A gente cresce e com o crescimento vem, o envelhecimento também, vem o amadurecimento. Assim a gente espera. Mas conhecendo a gestão do atual e os mandos e desmandos do atual gestor, eu não sei se haverá muita mudança nesse sentido. Torço que sim. Então é daqui para pior? Eu não quero dizer que é daqui para pior porque a gente diz que palavra tem força, palavra tem poder. Eu espero que não, mas se for, nós estaremos aqui atentos o tempo todo para que esse tipo de atitude, esse tipo de patrulha, como a gente costuma dizer, essa patrulha incessante para que esse imperialismo, esse coronelismo não perdure muito tempo e não perdure mais aqui na nossa cidade. Nós trabalharemos para que a democracia de fato seja instalada aqui na cidade de Sousa e que o governo seja sim aberto ao diálogo com a oposição e que atenda minimamente os requerimentos que são encaminhados pela Câmara Municipal. Estarei atento aos desmandos aqui na nossa cidade, não só do prefeito, como também dos secretários. afinal de contas, vereador de oposição é uma das suas funções típicas, que está lá na Constituição Federal, a fiscalização, além de legislar, evidentemente. Então, nós estaremos sim atentos, fiscalizando o mandato do atual prefeito, bem como dos secretários aqui municipais da nossa cidade. atentos. Sim. E aí